Camila, testa a base da Ruby Rose. Camila? Não, Camila, não acredito em colocar a base da Ruby Rose nesse vídeo. Não, 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 não acredito. Não, Camila, nada a ver ter colocado essa base da Jasmine. A base da Ruby Rose é muito melhor. Camila, testa a base da Ruby Rose. Camila, coloca a base da Ruby Rose. Camila, compra a base da Ruby Rose. Quero começar esse vídeo dizendo que essa é a base mais barata que eu já usei na minha vida, na minha... no meu histórico de maquiagem. Paguei R$4,69. Tem uma aqui que custou R$3,99, mas como vocês me pediram muito essa aqui, é claro que eu tenho que testar essa base. Adoro coisa baratex. Quem não gosta, hein? Me fala aí quem não gosta. Oi, gente, tudo bom? Menina, a cada 100 comentários naquele vídeo testando o mês de dar 25 de março, eu vou deixar ele aqui no cardzinho pra você assistir, ó. Tem uma bolinha aqui, clica aí. A cada 100 comentários, 90 era dizendo, Camila, testa a base da Ruby Rose. Camila, testa, é uma base barata, boa. Testa, testa, testa. Fui na 25, comprei a danada da base da Ruby Rose e tô aqui pra testar com vocês. Primeiras impressões, vamos lá. Eu só apliquei um pouquinho aqui pra ver a cor e só tinha essa cor, gente. Eu vou falando com vocês durante a aplicação e eu espero que vocês gostem. Se você gosta de vídeo assim, ó, já deixa o like aqui pra não esquecer, porque a menina tem muita gente esquecida. Muita gente esquecida aqui nesse canal, não tá lembrando, ó, de dar o joinha aqui. Então, ó, clica no gostei aqui embaixo, se você quer mais vídeos assim, aplicando no tempo real, tá bom? Então, vamos deixar de falar e bora lá pra aplicação. Já quero começar dizendo que essa cor não é a minha, definitivamente. Ela é muito clara. Essa é a L1, mas eu comprei porque só tinha essa aqui. É mais pra vocês verem a aplicação, textura, essas coisas, tá? Então, ó, a embalagem dela é assim. Eu achei bem bonitinha a embalagem. Vem em 29ml. 4,69, por muito barata. Uma base por menos de 5 reais. Eu falei, não, eu fiquei, meu Deus. Vocês encheram os comentários aqui. Camila, testa, 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 testa. Eu falei, ai, ai, ai. Ah, fi. Eu fiquei triste agora. Eu vou agitar bem aqui. Colocar um pouquinho no dedo e vou fazer... Olha como ela é branca. Só que eu notei que ela vai escurecendo, sabe? Depois de um tempinho ela vai ficando mais escurinha. Ó. Vou começar aplicando assim, ó. Dá batidas com a esponja. Ela é líquida, mas ela não é tão líquida. Ela é meio que cremosinha, sabe? Eu nunca usei essa base assim pra... Pra lugar nenhum. Eu só apliquei no rosto pra ver minha cor. Só que, ó, tá vendo? Quando espalha não fica tão branca. Mas eu acho que eu compraria uma cor mais escura. Um tom acima, talvez, desse. Ó, bem facinho de aplicar, hein? Sabe quando tem base que você aplica, mas não cobra? Ela tem a cobertura boa. Diria que bem boa até, hein? Ai, meu Deus. Simplesmente enfiar a esponja dentro do meu olho. Um minuto de silêncio para esse momento. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Aplicar aqui no... Como corretivo, assim, sabe? Uma camada e meia aqui pra ver. Ela me lembrou aquele BB Cream da L'Oreal. Sabe a textura? Que eu adoro. Só que ela tem a cobertura melhor. Menina, menos de 50. Olha só. Ó, lado com base. Lado sem base. E tá bom, né? Tô num dia bom que a pele tá ruim. Então eu gosto de testar a base no dia que minha pele tá uó. Que aí a gente vê se ela cobre. Ela conseguiu cobrir umas manchinhas que eu tenho aqui. Só que ainda ficou umas espinhazinhas aqui, né? Porque a espinha é 3D, minha filha. Não tem jeito. Umas manchinhas de sol. Tipo, umas sardinhas aqui. Ela cobriu. Mas ainda dá pra ver aqui um pouquinho. Então eu diria que ela tem uma cobertura de média, assim, indo pra alta já. Sabe? Eu acho que se eu aplicar uma camada... Duas camadas pesadas, assim. Eu acho que fica... A cobertura é muito boa. Vou aplicar aqui do outro lado. Fazer aqui um ponto. Vamos ver. Uma coisa que eu tô percebendo é que, assim, ela fala que é uma base matte. E, assim, ela é uma base sequinha. Tipo, eu toco aqui e ela tá confortável, assim, tá? Sabe? É agradável. Mas eu acho que ela transfere um pouco. 90% das... Acho que todas as bases que eu já testei, ela transfere. Umas pouco, assim, né? Não tanto. Outras transferem mais. Mas essa aqui, eu não achei ela muito, assim, opaca, assim, aquela coisa. Ela tem uma... Ela não é brilhosa, não é uma base iluminada, mas ela também não é seca, sabe? E eu comprei esses produtos numa loja que vocês me recomendaram aqui. Foi na 25 de março. Eu deixo o nome da loja aqui no blog. Textura é boa, cobertura é boa. O cheiro não incomoda. Tipo, o cheiro é super ok. Agora que eu já falei da embalagem, textura, né? Você já vira aplicação, cobertura. Agora eu vou só terminar minha maquiagem e já volto pra finalizar com vocês, tá? Ó, eu coloquei um pouquinho de corretivo e um pouquinho de pó, bem pouco mesmo. E vou fazer o teste, assim, só pra ver se ela... Se ela sai muito. Se ela transfere, né? Ó, aqui no nariz, quando eu fiz assim, saiu muito. Mas aqui, assim, não. Aqui. Também, onde eu boto mais pó, sai o pó também. Ó. Mas, assim, sério, ela é bem sequinha, bem sequinha, bem sequinha mesmo. Sai pouquinho, né? Eu tô sentindo, assim, confortável. Sabe aquela base que você não sente melada, não é melaquenta, não é. Ela é seca. Isso aqui foi apenas uma primeira impressão da aplicação, porque vocês sempre pedem. Camila, usa primeiro com a gente, usa, teste em vídeo. Então eu acho legal fazer esse tipo de vídeo pra falar o que eu achei, assim, na primeira vista. Então, na minha pele, eu gostei dela. Eu vi algumas meninas falando que é sete e pouco, oito e pouco, nove e pouco. Mas eu acho que mais de dez reais, eu nunca vi ninguém falando. Então, se você estiver vendo aí ela por mais de dez reais, tá caro. Porque eu paguei quatro e sessenta e nove nesta loja da 25. Considerações finais. É uma base que eu gostei. Na minha pele ficou legal. Não testei duração, assim, doze horas, não. Mas eu já apliquei, já tem um, o quê? Um, quarenta minutos, uma hora. E ela tá sequinha, não craquelou ainda. Eu espero que ela não craquele. Mas eu já vi muitas meninas dizendo que ela é maravilhosa mesmo. Que ela tem a duração até que boa. Lógico que em algum momento ela vai sair, né, gente? Não tem, não é milagrosa. Mas é uma base que me surpreendeu. Pelo preço, tipo, a qualidade dela, ó. Superior a muitas bases que eu tenho mais caras, entendeu? Então, muito obrigada a vocês que me deixaram a dica dessa base da Ruby Rose. Tô até sem saber o que falar. Arrasou. Palmas pra você, viu? Gostei. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, trestando. Testando coisas mais baratas, coisas mais acessíveis, né? Produtos mais acessíveis. Deixa o seu like aqui pra mim, que com certeza eu volto com mais. Não esquece de se inscrever no canal todos os dias. Vídeo novo por aqui. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau.